Fala galera do YouTube, hoje eu estou aqui pessoal com a nossa querida Blood Queen com a skin de gatinha né Bom, se você é novo aqui no canal pessoal se inscreve, deixa o seu like no vídeo para me ajudar Ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilha pessoal Manda o vídeo, manda o link do vídeo para os seus amigos aí Pede para eles se inscreverem, que isso vai estar me ajudando muito Então, sem mais enrolação, bora para a intro Opa, achou a partida? Chai Natal, mapa, legal Deixa eu ver, estou com a página certa Teleporta Uma doctor O prospect mudou agora Eles não vão com decoder, interessante Eu vou logo confirmar né, falta um pouco bem Lembrando de vocês que eu não sou muito bom, nem com ela, nem com... Tem alguns caçadores que eu não tenho jogado muito bem, mas... Vamos ver né Vamos ver o que que dá Mas que a skin tá muito bonita tá Será que um dia vão lançar um sobrevivente da versão Geisha e da versão Blood Queen? Quem sabe né Já temos do lagarto, já temos do palhaço Do... do corvo lá, do Nightmare Vamos lá Nossa, esse mapa é bom pra jogar com... Não é o nome dele Esqueci, Eremita Gosto de jogar com Eremita aqui Tome Acha mesmo que vai segurar? Tome Nessa build aqui eu quebro o palhaço bem mais rápido, então pra mim ajuda bastante, principalmente contra essas doctors Onde será que tá vindo daqui? Ah 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 né Tome O espelho na cadeira é uma ótima alternativa Volte Volte Vai não salvar o amiguinho? A linda ela vai Perdida Americans Igual B estemia Não sei como esses caras conseguem errar, eu que sou ruim, jogando com essa personagem Não, fica aqui você. Tchau. Tchau. Vem embora vai você. Tome. Tome. Tô deixando você ninguém mais me estuna então. Venha você pra cá. Eu sei que a Toy Mac não tem Titan, então... Assusta. Não devia ter gastado o espelho não. Agora eu vou depender só do rei. Pronto. Ela podia ter tentado salvar quando eu não tinha espelho. Vem aqui. Vem aqui. Ai, Mac é a única que eu não estou me preocupando agora. Obrigado, Pocahachapala. Tome. Qual o que é? 7 segundos eu tenho espelho de novo. Já que você está facilitando Minha vida Tome Vem aqui Cara, eu não Eu estou sem acreditar, pessoal Mas embora que a... Como vemos, cara, a skin está bonita pra caramba Sim Mas eu estou jogando bem com isso aqui, velho Eu não sou bom de Blood Queen Nem eu estou acreditando Pronto Fique aí Ela está usando o robô Mais oito segundos eu tenho o espelho de novo Engraçado que todas as vezes que a Toy Mac tentou Fique Toda vez que a Toy Mac tentou Deu ruim Agora Agora vamos à Toy, né Embora ela já saiba onde está a Dungeon Mas o ouvido ainda está nessa área Ah, vamos ver Fogiu Mas a vitória é minha Bom, pessoal Esse foi o vídeo de Blood Queen Uma nova skin Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos Tchau, tchau E até o próximo Fui 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 Fui